Primato Cooperativa, orgulho que vem do campo. Boa noite a todos que nos acompanham no portal do Soagro. Se inscreva, acione o sininho, veja os diversos vídeos, problemas da estiagem até na piscicultura, a previsão do tempo, enfim, acompanhar e se inscrever. Aqui é só o Paraná. No canal do tempo tem para o Brasil inteiro, inclusive já atualizado hoje. Então na chuva nós temos o que? Olhando aqui a imagem do radar nós vemos o que? Primeira imagem satélite, bastante nebulosidade do Paraná com períodos de sol. No radar do CEMEPAR a gente observa vários pontinhos de chuva, aqui perto de Curitiba, Telemaco, entre Maringá e Morama, Campo Morão, em volta de Cascavel, alguns pontinhos aqui, tudo assim, pancadas bem isoladas de chuva, como também mostra isso aqui. Tudo pancadas isoladas de chuva que vão passando pelo Paraná e em volta aqui de Cascavel. Então a tendência para a gente, o que é? O volume de chuva em si ele é pequeno, os modelos não conseguem pegar a pancada, então tu pode ter nesse local 40 milímetros e em volta dá zero, ou o contrário. Então indica o que? Que de hoje até segunda-feira o estado inteiro está sujeito a chuva, todas as regiões, nem todo mundo vai ter. São pancadas de chuva entre a tarde e a noite, uma pancada forte num canto, nada no outro, às vezes com granizo e outras vezes sem nada, ou só chuva. Pode ter o capricho de dar, por exemplo, em cima da Cascavel cidade 50 milímetros e na área rural não dar um pingo d'água. Então é chuva irregular na noite de hoje, no fim de semana e na segunda-feira. Então a projeção indica o que? Nos próximos dez dias, de agora até o dia próximo ali, o final do mês, já começa a melhorar o quadro aqui em toda essa região verde, aqui acima da média. E olha como melhora mais quando chega do dia 25 ao dia 5 de fevereiro, a chuva volta ao Paraná, provavelmente do dia 24, 25 para frente. Vamos ficar com o pé atrás porque ultimamente a gente sabe que quando chega perto ele reduz, mas por enquanto está indicando uma melhora boa no volume de chuva e frequência entre 25, 26, 27 de janeiro e em diante. Fevereiro está sinalizando ser um mês bom. A temperatura média nos próximos sete dias é bem acima do normal, mas quando chega final de janeiro para fevereiro, começa a cair a temperatura também. Amanhã poderemos ter 34, 36, no domingo 35, 37, na segunda também, mínimas de 18 a 22 graus, ou seja, calor. Depois começa a aliviar. Vamos ver se vai melhorar. No canal do tempo, aqui nós temos o quê? A previsão é toda ela determinada para dois meses à frente. Aproveite e se inscrevam. Da Climatera, Ronaldo Coutinho, até segunda. Primato Cooperativa. Orgulho que vem do campo. Orgulho que vem do campo. Orgulho que vem do campo. Obrigado.